Bom, agora eu estou aqui na loja da Microsoft, na 5ª avenida. Eu já fiz um vídeo há uns anos atrás, numa pop-up store Cristiano na Times Square, que era o início da experiência da chegada da Microsoft no varejo. Então, como vocês podem ver, eles mantiveram a mesma pegada de loja, que é muito, mas muito parecida com a loja da Apple. Inclusive, você subir nessa loja e tem dois andares, a escada de vidro lembra muito a escada de vidro lá do Chelsea, que foi uma escada aqui muito comentada, como também a do Cubo, da loja do Cubo, aqui da 5ª avenida. A loja é bem interessante, tem esse mesmo conceito de o cliente poder pegar, tocar, experimentar. O andar de baixo você tem todos os produtos. Agora a Microsoft tem também os seus produtos. Tem o Surface, tem o mouse, recentemente lançou um fone de ouvido. Então, agora ela tem coisa para preencher a loja. Além desse segundo andar, que você tem a parte de videogames. E, como você pode ver, essa mesa aqui, onde as pessoas podem chegar, sentar, trabalhar. E lá atrás tem uma área de educação também, para treinamentos, mini-workshops, para que os clientes aprendam a usar os produtos da Microsoft. Uma chegada bacana à Microsoft, que vem também se reinventando já há um tempo, desde o seu novo CEO ter assumido. Então, é isso aí. Microsoft que tá bem. E aí E aí E aí Obrigado.